Galera, beleza? Estou aqui de volta com Meltblood. A gente será com mais um personagem. E o personagem da vez, a gente vai descobrir agora. A última parte fizemos com o Chiquitouro. Agora é o Koma. Koma Kishima. Bora então com ele. Lembrando-se, não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força. Beleza? Não custa nada. Tem vários jogos de luta no canal, vários outros estilos de jogos. Com certeza vai achar algo aí de interessante para você, beleza? Só dá uma olhada nas playlists aí, nos vídeos, que tem vídeo virado no Jiraiya. Vamos lá então. OUMA! Vamos ver como é que é o gameplay dele. Saber! Saber! A Saber veio de primeira! A gente vai ficar com o inimigo, mas a gente vai ficar com o inimigo. A gente vai se encontrar em um lado de alguém. A gente vai abrir sua magia. Fute! 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 Fate! Fute! 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 F Kane não é scent dele! Feta! Um dano e um é aqui! Nóve e junho! Nem para frente tenta fazer o especialzão quando o boneco estiver mais forte. Ficar enrolando para o bloqueio de aberte ir em volta e ele triste em volta! Fale! Por dentro? Hummm, não pegou nem o de 3 barra Aí ó Porra, o de 3 barra dele é bem louco, filho Vamos ver o outro de 4 barra Isso eu gostei Deixar mais um pouco o volume do jogo aqui O jogo tinha um volume bem alto Tá, mas eu rodo no alto também Mas não consegui fazer não, hein Muito rápido o combo dele no ar Sai, velho, parece Ué, o dele parece que não sai No combo o combo dele é muito rápido Não bate bastante igual os outros, tá ligado? Tomeu um doideira ali Negócio aqui Toma Bom, cara, gostei de jogar com ele, hein O Makishima, tá certo Pro S.L Bom, cara Não, 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 não. Opa! Mãe o céu! Boa! Vê se ela me bate aqui pra eu tentar fazer especial ainda nesse round agora. Ela não quer, eu não vou ficar esperando não. Tá maluco? Tinha no sangue, é? Pra lá! Vamos ver quem é o próximo, é a empregadinha. Essa é a Hisui. Essa é a Hisui mesmo. Caraca, nem fiz isso. Boa! Boa! Perfeito! Boa! Boa! Eu não fiz aquilo, não dá uma raiva dançar seus bagulhos sem querer? Ai está saindo as bagulhos sa... Ah lá não, vou parar usar esse botão aqui, está saindo especial sozinho. É muito fácil o especial Ela está afim de bater Então vamos ver se a gente vai fazer o especial no próximo round Estou vendo que ela está sem dó mesmo Agora, hein Hora da verdade Vai pegar ou não vai pegar? Ah, Koga Esse braço de dinossauro seu aí, mano Koga, não é? Coma Agora eu sem chance Tá brincando aqui eu perco Meu Deus Tá achando o sangue Tá do especial em mim Não Já era, foi tudo Foi tudo, foi tudo É metade do sangue isso aí, mano Foi brincar, tá vendo? Vamos continuar logo Me quer rapidinho Continuar aqui, ó Percebi que quando eles vão fazer esse especialzão Eles usam esse shieldzinho aqui Faz, ó Como se fosse um armor aí E aí você pudesse fazer alguma coisa, ligado Em seguida Eu não uso muito esse sistema aqui, né Esse parado aqui, mano Praticamente adivinhar onde a pessoa vai bater Nossa Como é que é isso, moezinha? Pelo amor de Deus Dá paz aí Ah Será? Maluca Pegou Isso aqui pega de longe É, veio a Vê a Hissu e agora a Kohaku Essa é chata, hein, mano Só tem umas bombas aí nas suas costas Essa é pior que a outra, eu acho Eu dando um soco ali, mas só pulando por cima Ó Ó Essas bombinhas me irritam, cara Para com essas bombinhas, minha filha Quer me estressar? Meu pai Meu Deus Mata, 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 mata Eita Tá maluco, doido Sai daqui Eita Mata, 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 mata morra morra eu até pensei falar vou fazer especial nela mas tentar né mas é difícil pegar esse especial vai tentando os love ou no próximo agora tem que ver tem que ver antes de sair bem vai ter que ver esse especial aí é no chique toro vai ser a vítima é só um regaço nele logo já pra na próxima gente já se deixar ele bater beleza que o perfect agora a questão é será que ele vai querer me bater tem essa tem que esperar a boa vontade da cpu também né ó é isso aí garoto isso bate e isso ou até que ele foi ligeiro e agora é a hora da verdade vai pegar aqui essa aqui é a questão pegou boa é o lugar eu não gostei não achei muito simples cara e bem bem pega o cara se joga no canto do lugar é esse foi o mais simples de todos opa boa boa e tomo se lascou e aí ó e aí e aí o e aí e aí e aí cimtou a mãe e o 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 e o o o o e o o o o o o o o o Caramba, mano. Vem só o vlog mesmo. Vem outro, né? Teve um gameplay que eu fiz aqui. Vem a Noel por último. Agora veio o vlog mesmo. Vem depois. Vem o nome do meu nome. Boa, boa. Bora, vlog. Coopera com nós aí, meu amigo. Eu achei o especial dele de 3 barras mais da hora que o outro. Um 4. Já era vlog. Já era vlog. Vlavi Arcana. Angel. Arcandel. Sei lá como é que fala o subnome dele ali. Nossa, tá tirando a favela. Vai, vem vlog. Toma. A gente fica aqui com certeza. Está um rolo no ar. Tem que fazer logo no começo, mano. Mas antes de subir, ó. Já faz aqui. Não deu mais. Eita, olha o vlog. Falta ele fazer o pessoal dele em mim. Aí ferrou, né? Que isso? O vlog cortou o bagulho. Ah não, vlog. Para com isso. Para com isso. Vlavi Arcana. Vamos lá. Pela ação do caramba, é essa aí, doido? Aê, morreu, miserável. Quase que ele ganha aquele gelo lá, hein? Aquela magia de gelo dele. Tá aí, mano. Nos tiramos com mais um personagem, hein? Com o Kumakishima. Se vocês tenham gostado aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Curta o final. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui. Oso-ro-sí-io-do-co-da-t-ta-na. Ale de, mais, oi-lo-co-do-co-ste-ta. 10-ninho-bo-no-t-a-m-sí-o-ma-mo-ri-na-ga-ra-no-t-ta-ta-kai. Do que, aonde-a-m-no-no-ga-a-fra-li-to-m-eu-i-com-u-to-a-kai-zura-l. Do que, aonde-a-m-no-ga-fra-li-t-ta-kai-zura-l. 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 Do que, aonde-a-m-no-ga-fra-li-t-ta-kai-zura-li-t-ta-kai-zura-l. Do que, aonde-a-m-no-ga-fra-li-t-ta-kai-zura-l. Do que, aonde-a-m-no-ga-fra-li-t-ta-i-k expedition- capitalkai-zura-li-t-ta-k lados-le-t-d dentro-ish, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho